Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo Hoje eu vou falar sobre a fome do bebê Por que o nosso bebê, depois de um mês, começa a sentir mais fome? Porque o bebê está crescendo, assim que ele nasce ele começa a crescer, desesperadamente Então, depois de um mês, não só ele, como o estômago dele cresce mais rápido Então, consequentemente, ele mama mais, ele mama muito e passa mais tempo mamando Então, consequentemente, também passa mais tempo dormindo Que ele vai mamar muito, para dormir muito e crescer muito Então, essa fase é a fase que o bebê vai mamar Que às vezes pode até dar uma preocupadinha na gente O bebê está mamando muito tempo, ele pode estar sentindo fome E aí, algumas mães vão lá e tacam comida no bebê Então, gente, não façam isso, não dê comida ao seu filho Porque ele está passando muito tempo no seu peito Ele está passando muito tempo no seu peito Porque o estômago dele está um pouco maior Então, só que também o seu leite está amadurecido Então, vai sustentar ele por um tempo mais longo também Então, é isso Que Deus faz tudo certo Para tudo se encaixar, né? Então, o leite e o bebê Vai se acompanhando Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like Se não for inscrito no meu canal, se inscreva Não esqueça de ativar as notificações, né? O sininho para receber as notificações E até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!